A segunda temporada de Demon Slayer foi uma temporada incrível que chamou a atenção de todos os fãs aí da série, porque ela conta com dois splitcore. O primeiro splitcore que é o arco do trem infinito e o segundo splitcore que é o arco do distrito do entretenimento. E essa segunda temporada terminou em fevereiro aí deste ano, mas aí só assistimos num momento legendado em português. Entrou várias questões quando sairiam aí a dublagem de Demon Slayer a segunda temporada, tanto o arco do trem infinito quanto o arco do distrito do entretenimento. E além disso aí galera, no mês de junho recebemos aí um trailer já da terceira temporada. Eu já vi aqui no canal falado antes da data de lançamento da segunda temporada dublada de Demon Slayer. Eu já tinha dado uma prévia aí há um mês atrás para todos vocês pelas fontes que eu recebi aqui no meu canal. Então quem é mais antigo aqui no canal sabe aí da data que eu estou falando. E foi aí essa semana divulgado pela Crunchyroll, tanto a data de lançamento tublado em HD de Demon Slayer, a segunda temporada, o arco do trem infinito. E também o arco do distrito do entretenimento. Eu vou estar mostrando para vocês aqui no canal. Mas para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço que vocês aí fiquem até o final do vídeo. Desde já galera, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever. Na descrição lá galera eu vou deixar o meu Instagram aqui do canal. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram. Que é arroba canal do Bucky tudo junto. Vou deixar o link direto do meu Instagram. E também meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue lá galera nos dois Instagram. E abaixo o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Se você quer fazer amigos, falar sobre anime e divulgar seu conteúdo, você pode estar lá utilizando o grupo do canal do Bucky. Lembrando aí que as notícias, as primeiras notícias em primeira mão, eu posto lá nos grupos do WhatsApp. São cinco grupos, eu vou deixar o link do quinto grupo. Beleza? São lá 15 DMs para atender a todos vocês. Eu vou mandar um salve galera para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve aí para o Lex, para o Pikachu PI, para o Luiz da Vala, para a Leidiane, para o Zen.mp4, para o Derek Fox 2.0, para o João Underline Gabriel Gomes, para o Roveran, para o Marcos Dra, Underline BR, para o King Game, para o Dart Dead, para o TC 558, para a Ilumi HX Play, para o Hefter Game, para o Daniel Edites. Para os Irmãos Azuis, para o João Camado Gamer 41, para a Beatriz, para a Kylie Bundy, para o Ceifador 17H e o último aí, Daniel Medeiros Cardoso. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, se você quer salve aí no próximo vídeo, é só deixar um comentário e a hashtag canal do Bucky tudo junto. Galera, aí você vai deixar no seu comentário qual é o seu personagem favorito aí da segunda temporada de Demon Slayer. Lembrando, temos aí dois arcos nessa segunda temporada. O primeiro arco, o arco do Trem Infinito, que é com Kyojuro Rengoku como Hashira. E o segundo arco aí, que é o arco do Distrito do Entretenimento, tendo como o Zuiteng. Aí então, meu personagem favorito dessa segunda temporada, claro que é o nosso Kyojuro Rengoku, o Pilar das Chamas. Beleza? Falado todas essas coisas, galera, bora começar. Bom, galera, vamos lá. A Crunchyroll, ela divulgou aí as duas datas dublado de Demon Slayer, tanto o primeiro Splitcore como o segundo. Então vamos lá, o primeiro Splitcore aí, o arco do Trem Infinito, vai ser lançado, dublado em HD, tudo direitinho, no dia 21 de sete de 2022. Então, dia 21 de julho desse mês, vai ser lançado na Crunchyroll. Beleza? Vamos lá agora para o arco do Distrito do Entretenimento. Ele vai ser lançado no dia 11 de 8 de 2022. Melhor dizendo aí, no dia 11 de agosto desse ano, vai ser lançado na Crunchyroll, o arco do Distrito do Entretenimento, dublado em HD, tudo perfeito. Bucky, eu não tenho a Crunchyroll, eu não tenho condição de pagar a Crunchyroll. Você tem outro local? Tenho, galera, eu já descobri aí vários locais, vários aplicativos, vários sites, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. No momento eu só falei da data de lançamento, mas eu vou fazer um outro vídeo para onde vocês assistirem aí Demon Slayer, a segunda temporada dublado. Ou melhor, Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada dublado em HD, tudo perfeitamente. Mas para isso, galera, eu conto com o like de vocês, com a inscrição, com o compartilhamento. Tudo vai estar me ajudando para trazer mais vídeos sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E se você é fã desse anime, se inscreva e ativa o sininho e não perca mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky. Lembrando, galera, aí se vocês gostaram do vídeo, das informações, o like vai me ajudar muito, muito, muito a sempre trazer novidades a todos vocês. E vocês ficaram até o final do vídeo, galera, eu agradeço muito, muito a vocês. Vocês não sabem o que estão fazendo na minha vida, estamos entrando em 35 mil inscritos aqui no canal. Está sendo um sonho realizado, eu agradeço muito, muito a todos vocês aí por tudo que tenha feito na minha vida. Beleza? Então, galera, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!